Oi pessoal, bem-vindo a mais um mundo perniciantes, eu sou a Nahetjeck falando aqui diretamente da Polônia e hoje eu vim rapidinho só para agradecer todo mundo que está comentando o meu vídeo sobre moral queria agradecer o nível, primeiro eu queria agradecer você que assistiu o vídeo inteiro, eu falei 25 minutos então quem teve paciência, quem não tem paciência e aumenta a velocidade do vídeo aqui em cima e assiste mesmo assim, ótimo, adoro, eu sei que eu falo devagar então obrigado primeiro por assistir e obrigado pelo nível dos comentários então 99% dos comentários estão muito legais, acrescentam coisas, trouxeram reflexões interessantes ou falaram, reclamaram, mas reclamaram com nível tiveram super poucos trolls que eu já paguei então, ao invés, como os comentários se repetiram, foram todos em algumas categorias eu achei melhor fazer um outro vídeo respondendo do que fazer algumas respostas e colando para todo mundo porque a gente está com bastante comentário, agradeço quem está compartilhando o vídeo nas redes sociais então, eu anotei aqui alguns comentários e queria responder junto com vocês então a primeira coisa que eu achei engraçado nos comentários é que justamente eu falei no vídeo que o brasileiro tira o corpo fora quando ele é criticado e foi o que aconteceu a primeira categoria de comentário foi gente falando eu não sou assim, eu não sou assim, eu não faço isso não o que você falou então, você faz você pode não gostar teve muita gente também que fez comentários legais falando poxa Ana, doeu ouvir isso porque eu sei que eu faço algumas coisas e eu sei que eu posso melhorar e eu tenho que melhorar como ser humano para melhorar o meu país e é bem isso que eu queria, tá? então, antes de você tirar o corpo fora e falar ai Ana, não generalize, não gostei que você generalizou porque tem muita gente boa gente, eu nunca falei se você assistiu o vídeo inteiro porque tem muita gente que assiste dois minutos e comenta se você assistiu o vídeo inteiro você viu que eu não falei isso eu falei que o Brasil é um país maravilhoso de pessoas maravilhosas então eu generalizo sim porque você pode não notar porque isso já está tão arraigado no nosso comportamento mas todos os brasileiros e eu me incluí desde o começo nisso nós temos sim comportamentos individualistas e o jeitinho brasileiro e essa coisinha de levar vantagem ainda que seja só um pouquinho então se você acha que você não se inclui de jeito nenhum eu digo assim olha, acho que se eu passar o dia inteiro com você olhando tudo que você faz uma semana inteira, um mês inteiro eu acho aí uma coisinha que você podia melhorar então gente não tire o corpo fora antes de parar e pensar e fazer a sua autocrítica eu não estou fazendo isso para atacar ninguém eu amo o Brasil e eu acho que a gente pode ser melhor por isso que eu estou falando ah tá aí outro comentário eu estou lendo aqui no meu celular que eu anotei tá gente por isso que eu estou lendo até baixo ah, os poloneses não são perfeitos e eles têm um monte de defeito eles bebem eles enxeram a cara eles também fazem arruaça ninguém é perfeito na Europa também não é perfeito eles vieram para o Brasil roubar nossos recursos naturais sim alguma vez eu falei que não era assim nos comentários no vídeo então eu acho engraçado porque você começa a criticar um brasileiro você começa a criticar o país a pessoa leva muito para o pessoal já interpreta de outra maneira já bota palavras na minha boca e já se ofende e já se fecha tipo não, 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 não não quero nem ouvir falar lá, 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 lá não sou assim ou então outra coisa bem clássica de brasileiro inclusive no ambiente de trabalho é tipo oh, fulano você tem que melhorar seu comportamento você fez isso ciclano também faz ciclano também faz não é só eu não porque você está falando comigo porque ciclano também faz tipo mano, estou falando com você então assim dizer que os outros também fazem e que os outros também têm defeitos não é desculpa para você trabalhar os seus defeitos eu nunca falei um, que a Polônia é melhor do que o Brasil tanto que eu deixei bem claro que eu prefiro o Brasil do que a Polônia porque eu sou brasileira apesar de amar a Polônia eu amo mais o Brasil e dois eu nunca fiz um comparativo com ninguém tipo o polonês é melhor que o brasileiro eu quis dizer que a gente sendo um país com tantos mais recursos do que a Polônia por que a gente não tem pelo menos um ensino de qualidade como na Polônia uma saúde de qualidade isso não quer dizer que eles são melhores isso quer dizer que a gente não está fazendo alguma coisa que a gente podia estar fazendo porque a gente merecia e a gente tem capacidade os poloneses têm muitos defeitos eu moro aqui eu conheço vários deles conheço tem gente honesta e desonesta em qualquer lugar eu nunca quis dizer que aqui não existe pessoas desonestas o que eu estou querendo falar é a programação mental é como as pessoas pensam em geral no dia a dia como elas agem instantaneamente sem ter que se policiar tipo eu acho uma coisa no chão eu vou botar aqui num lugar alto para as pessoas verem ah eu achei um brinquedo no chão vou botar aqui em cima achei um casaco no chão vou botar aqui em cima pô mas brinquedo eu tenho um filho eu podia levar para casa pô o casaco é bonito serve em mim não passa pela cabeça deles ficar ah mas alguém já aconteceu com uma amiga minha que perdeu e depois não achou tudo bem mas eu estou falando que de modo geral a cabeça deles funciona de um jeito que eu acho que a gente podia se inspirar e que o Brasil a gente tem primeiro a coisa de levar vantagem e que a gente tem que mudar isso então nunca falei que outros países são melhores porque não são acho que as pessoas elas já tem uma cabeça pré-programada melhor em algumas coisas em alguns países em outros pior e num país eles podem ser melhores em uma coisa e pior do que outra na gente então assim não é dizer que ah mas os poloneses tem um problema de bebida por exemplo que no Brasil é menor do que na Polônia isso não quer dizer que porque os poloneses tem um problema que no Brasil a gente não tem com muitas aspas que daí está tudo liberado ah não porque eles não são perfeitos eu também não posso não ser perfeito e eu não preciso melhorar em nada está tudo certo é esse justamente o tipo de pensamento que eu quero mudar tem um gato aqui na mesa se você está vendo um ralo passar ele sabe que ele não pode mas ele está aqui então tá então explicando isso ah aí as pessoas falaram ah muito fácil você ser isenta você falou que você não gosta nem do PT nem do Bolsonaro ah tá muito fácil ser isentona aí beleza é isentona gente em primeiro lugar eu tenho o direito de ser isenta em segundo lugar eu não estou sendo isenta eu estou falando que eu detesto os dois isso não é ser isenta isso é se posicionar se eu perguntar para você você prefere comer cocô frio ou comer cocô quente e você me disser assim eu prefiro não comer cocô eu vou falar ah isentão não quer se posicionar se é melhor cocô frio ou cocô quente aí você vai falar não Ana eu não quero comer cocô então se alguém vai empurrar merda goela abaixo para mim hoje e eu não vou poder escolher se eu quero quente ou fria primeiro porque eu fiz tudo que eu podia para não fazerem isso comigo mas já que eu não tenho escolha e vai acontecer eu posso até aceitar mas eu não preciso defender que eu gosto da merda quente ou que eu gosto da merda fria gente pelo amor de Deus e isso não é ser isentona é dizer eu não queria estar comendo merda vocês estão me forçando paciência tá então para quem ficou achando que dizer que eu estou me isentando de me posicionar eu já me posicionei bem antes já no primeiro turno que eu não queria votar em nenhum desses dois e é infelizmente foram os que foram para o segundo turno bom aí tá daí teve as pessoas também que falaram ai você nem mora no Brasil não tinha nada que tá opinando você nem sabe como é a vida aqui no Brasil a gente tá passando necessidade a violência aqui tá horrível a gente tá sem emprego cala a boca que você não sabe o que tá acontecendo no Brasil bom e você não sabe quem eu sou e não sabe nada da minha vida pelo jeito né porque eu tô aqui na Polônia há menos de dois anos aprendendo o polonês que é um objetivo pessoal por motivos pessoais eu tenho toda a intenção de voltar pro Brasil então queridos em um ano eu não esqueci a minha vida toda no Brasil e eu quero um país bom sim porque a minha família tá lá meus amigos tá lá a gente fala diariamente eu sei exatamente o que está acontecendo eu me informo e eu tenho o direito de opinar sobre o que eu quiser então eu estou bem por dentro de como é a vida no Brasil morei os últimos dez anos em São Paulo que é uma cidade hardcore que tem grandes problemas de violência de emprego de transporte público de saúde pública então assim estando os últimos dez anos em São Paulo deu pra ver bem como é a vida no Brasil e as coisas que eu gostaria que melhorasse então estar nesse momento assaltada numa casa na Polônia não me desqualifica pra opinar sobre o país onde eu nasci cresci trabalhei contribuí pagar imposto e pretendo voltar tá vamos se respeitar então deixa eu ver aí teve algumas pessoas que só escreveram assim estou me desinscrevendo do canal e não falaram que parte que ofendeu então pra essas pessoas que pena gostaria que você tivesse elaborado mais sobre isso pra gente poder conversar mas é o seu direito assim como eu tenho o direito de opinar você tem o direito se não gostar eu achei legal que algumas pessoas notaram que como foi difícil pra mim fazer esse vídeo e falar nossa parabéns você se posicionou sobre um assunto polêmico realmente tá eu já penso essas coisas faz tempo mas eu decidi falar agora sabendo que ia ter um monte de comentário negativo porque a gente está num momento extremo mas eu sempre quis me manter isenta sobre política porque eu achei que esse não era um canal sobre política que não é é um canal de turismo um canal sobre a Polônia só que o que aconteceu é que as pessoas me posicionaram como eu falo mal do comunismo como eu detesto o comunismo todo mundo já achou que eu era eleitora do Bolsonaro não é isso eu votei eu apoiei o Amoedo que também pra mim não é o ideal não é o perfeito não é o cara mas dos males era o menor tá e aí como todo mundo começou a usar meus vídeos pra apoiar um candidato que eu não apoio e achar que eu automaticamente voto nesse candidato eu comecei a me posicionar porque eu não tinha escolha sabe eu já tinha sido posicionada por outros e estava só corrigindo aqui falando o que eu realmente penso já que as pessoas estão presumindo o que eu penso e claro também teve gente me chamando de petista o que eu achei engraçadíssimo porque eu achei muito claro gente participei das passeatas em São Paulo fui pra Paulista pedi o impeachment da Dilma muitos amigos petistas brigaram comigo na época bati boca e agora estou sendo chamada de petista isso é muito engraçado isso é um sinal do momento em que a gente está vivendo que se você não vota no Bolsonaro você é o que? Petista eu acho que se você não vota no Bolsonaro você é o que? pensante enfim você vota nele eu respeito o seu direito mais do que tudo porque eu sou a favor da democracia o candidato que ganhar vai ganhar porque mereceu porque teve mais votos e eu vou aceitar e vou fazer o meu melhor pra ajudar assim como a Dilma que eu não votei nela nenhuma das vezes e eu esperava o melhor dela só que né não veio então aí teve mais uma coisa que foi mais de uma pessoa que falou que eu tenho um complexo de vira-lata aí isso é muito também engraçado porque eu venho aqui dar a minha cara a tapa dar a minha toage a minha cara a tapa pra falar o que eu acho que o Brasil pode melhorar e aí vocês vão me dizer tem complexo de vira-lata brasileiro que sai do Brasil fica com complexo de vira-lata brasileiro sempre acha que é pior que todo mundo eu acho que isso é gente que não assistiu o vídeo até o fim não pegou a parte onde eu falo como eu amo o Brasil como eu acredito no Brasil e é justamente por isso que eu acho que a gente precisa de autocrítica e melhorar dizer que a gente tem espaço pra crescer e melhorar é o oposto de dizer de ter complexo de vira-lata complexo de vira-lata é quando você acha que você não tem mais jeito que o Brasil é um lixo e que todo mundo pode pisar no Brasil e que a gente tem que aceitar porque a gente é ruim mesmo o que eu tô fazendo aqui é o oposto é dizer gente nós temos uma série de comportamentos isso aqui é uma sessão de análise pública de país tipo, olha se você já fez análise você sabe que assim faz parte do seu amadurecimento do seu crescimento você identificar que você tem um defeito e às vezes é um defeito simples que você nunca se deu conta e que às vezes só de você se dar conta que você tem esse defeito esse problema você já resolveu sabe você pensa puta, eu faço isso mesmo e quando eu voltei quando o estrangeiro me falou que o brasileiro sempre responde quando ele recebe uma crítica eu pensei assim nossa, eu faço isso eu vou parar de fazer isso quando alguém me criticar eu vou tentar é difícil é bem difícil mas eu vou tentar ao máximo falar assim obrigado eu vou refletir mesmo que imediatamente já venha uma resposta eu vou tentar não dar a resposta na hora vou tentar primeiro parar pensar a respeito e quando eu der a resposta eu vou falar assim fulano eu acho que você tem razão nisso, nisso, nisso olha, só queria esclarecer eu sei que isso, isso, isso de repente não dependeu de mim mas estou refazendo o trabalho enfim desculpa então é era isso, gente esses foram os meus principais comentários eu não queria que as pessoas ficassem bravas comigo teve gente que ficou brava que xingou chamou de idiota burra nem falou direito porque esses comentários eu excluí como eu avisei que eu ia fazer então o objetivo aqui é só dizer que vocês são ótimos que os comentários foram muito bons talvez eu tenha me expressado mal porque eu não planejei não fiz roteiro fui falando que veio à cabeça então se esses pontos tinham ficado estranhos se pareceu que eu prefiro outros países ao Brasil não, gente não prefiro se parece que eu não gosto do Brasil eu amo o Brasil então eu acho que que é isso a reflexão aqui no vídeo é uma reflexão é uma provocação para você refletir no que você pode melhorar e apesar da Polônia não ser um país perfeito ele ser pior do que o Brasil em alguns aspectos eu acho que a parte de eles são melhores é é importante eu reparar nisso e me inspirar tem um gato aqui reparar e me inspirar para ser melhor também e esse canal por ser um canal sobre a Polônia faz todo sentido eu trazer isso para vocês tipo gente aqui na Polônia eles fazem algumas coisas melhores do que o Brasil e eu não sei porque a gente não faz no Brasil também porque não dói então a gente podia estar fazendo então é só isso se isso se eu simplesmente mencionar os nossos defeitos como país ofende você você fica bravo você acha que você que eu estou magoando as pessoas que eu estou falando coisas que podem deixar as pessoas chateadas eu sinto muito mas esse é mais um dos pontos que eu estou sugerindo que você melhore que é aceitar críticas refletir sobre elas e não pensar que eu estou tentando ofender você pessoalmente porque eu não estou vendo ninguém enquanto eu faço isso não estou direcionando esse discurso para ninguém apenas a gente como um país e como o que a gente pode ser como país todo mundo está votando com uma esperança de um Brasil melhor eu também tenho a esperança do Brasil melhor porque eu acho que independente do presidente o que faz o país são as pessoas e é por isso que eu acredito sim que a gente está evoluindo e só o fato da gente estar aqui debatendo política é muito importante porque nas últimas eleições as pessoas ah eu não gosto de política não quero falar sobre isso a maioria das pessoas não queria falar sobre política então agora mesmo dando todas essas brigas separações familiares cunhado que não fala mais com o genro e só porque brigaram esse é bom tá é bom a gente está no caminho certo tenho fé no Brasil e é isso aí obrigado por assistir um beijo e até mais ah e se você está chegando no canal agora assina aqui e acompanha porque os outros vídeos são mais legais não é vídeo de discurso todo dia não isso não é um canal político beijo